Bom, esse que a Patrícia acabou de explicar para nós foi o primeiro anúncio do dia. Teve o segundo. Horas depois da divulgação do Butantan, o governo federal convocou uma entrevista coletiva para anunciar a vacina Versamune, candidata à vacina. Mesma coisa, ainda precisa ser testada em humanos. Ela é desenvolvida pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e já tem o pedido para testes colocado lá na Anvisa. O Fabiano Andrade acompanhou e está ao vivo em Brasília para nos dar as explicações. Boa noite, Fabiano. O ministro de Ciência e Tecnologia fez questão de mostrar o protocolo da Anvisa porque considerava muito importante mostrar que o pedido desta vacina teria sido anterior ao pedido da vacina de São Paulo. É verdade, Renato. Uma boa noite para você, uma excelente noite para todo mundo que está ligado no Jornal da Globo. E verdade também que o ministro Marcos Pontes já vinha há algum tempo falando sobre o desenvolvimento de uma vacina brasileira. Mas esse anúncio da vacina Butanvac em São Paulo causou um corre-corre hoje no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro convocou Marcos Pontes às pressas. Ele não estava na agenda e a assessoria só divulgou a reunião faltando cinco minutos para começar. Esse atropelo todo foi um esforço para mostrar que o governo federal saiu na frente na produção de uma candidata à primeira vacina brasileira. A vacina, se chama Versamune, está sendo desenvolvida numa parceria da USP de Ribeirão Preto com a brasileira Pharmacor e a americana PDS Biotechnology. O pedido de autorização para testes em humanos foi apresentado ontem à Anvisa, portanto, antes da Butanvac. Segundo o governo federal, já há recursos para financiar testes com cerca de 360 pessoas. A gente preparou uma ilustração para mostrar como essa vacina funciona. Vamos ver. A Versamune usa proteínas do próprio coronavírus para ativar o sistema imunológico do corpo contra a Covid-19. É feita a partir de uma proteína recombinante, a mesma utilizada na vacina americana Novavax. Réplicas inofensivas da proteína que o coronavírus usa para infectar as células são cultivadas em laboratório. A proteína, então, é extraída, purificada e embalada em nanopartículas do tamanho do vírus. Essas nanopartículas são responsáveis por ativar a resposta do sistema imunológico do corpo. E aí, naquela correria, o ministro Marcos Pontes foi perguntado por que o governo só divulgou hoje essa vacina se o pedido de autorização na Anvisa foi protocolado ontem e se essa corrida era apenas para tirar o foco da vacina do Butantan. Do meu ponto de vista, tem sido uma coincidência que ele apresentou em São Paulo essa outra possibilidade. É uma estratégia extremamente importante para o país o desenvolvimento de vacina nacional, primeiro porque existem mutações de vírus. Então, tendo o controle completo da vacina, a gente pode adaptar isso com a nossa tecnologia. Segundo, porque fica mais barato. Quem coordena os estudos da vacina Versamune é o professor Célio Lopes. Ele diz que depois de obter autorização da Anvisa e, se tudo ocorrer como planejado, essa vacina 100% brasileira estará disponível para a população no começo do ano que vem. A gente pretende iniciar esses testes de fase 1, 2, agora em maio e termina em agosto. E logo em seguida, a gente pretende começar o de fase 3, que são três meses também, para a gente já pedir a liberação pela Anvisa para começar a imunização em massa da população. Então, quando terminar o ensaio, lá em novembro, dezembro, a gente já tem uma produção bastante significativa para começar já a vacinação da população. Iria começo de 2022. E só para a gente finalizar por aqui, a Anvisa recebeu hoje um novo pedido de autorização para uso emergencial no Brasil da vacina russa Sputnik. A União Química e o Fundo Soberano da Rússia já haviam feito um pedido em janeiro, mas a Anvisa considerou que faltavam documentos. Agora, a agência tem sete dias para analisar esse novo pedido. O governo brasileiro se comprometeu a comprar 10 milhões de doses da Sputnik assim que a vacina for liberada pela Anvisa. Estudos apontaram que essa Sputnik tem 91% de eficácia contra casos sintomáticos da Covid. Renata. Fabiano, lembrando que essas duas anunciadas hoje são candidatas à vacina e que a gente continua precisando que o governo providencie Sputnik e todas as outras vacinas que já estão aprovadas para ir para o braço dos brasileiros o mais rapidamente possível. Obrigada, Fabiano.